Olá, bom dia, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui no meu jardim, na loja, nessas rosas lindas. Tô fazendo aqui uma limpeza diária e já vim falar com vocês também, mostrar cores, falar identificações delas, mostrar quais são as plantas que estão para venda, que estão floridas, né? Falar algumas ideias, mostrar algumas das minhas lindezas aqui da minha coleção. E eu quero lembrar também vocês que adquiriram aí, estavam fazendo parte do sorteio, né? Que não conseguiram assistir a live do sorteio do dia 10 e que ainda estão esperando aqui, porque tem muita gente que não viu que fez a live, que não viu o vídeo, né? Tem muita gente vindo no WhatsApp e perguntar, Cris, e o sorteio? Já foi? Aí eu mando o link do sorteio, do vídeo do sorteio, mas você pode aqui no canal mesmo, tá salvo lá. Você vai, em vez de colocar, você vai no canal aqui, ao invés de colocar em vídeo, você vai em live. Aí tem a live lá, tá salva, e você assiste como foi o sorteio, tá bom? Aí você assiste lá, olha, o número que ganhou foi o número 12, é o Ricardo Chiquito aqui da minha cidade mesmo, que ganhou. E aí se você quer assistir o vídeo, tá aí, tá salvo aqui no canal, tá bom? Essa lindeza aqui, gente, eu tô filmando aqui, porque eu tô encantada com essa maravilhosa aqui, olha que linda, olha essa floração, que linda, né? Gente, tá maravilhosa. Eu tô aqui organizando, tirando as folhinhas, fazendo algumas podas, ali eu fiz uma poda, fiz poda ali também. Então, alguns galhos que estão tombando, que estão muito pesados, eu tô fazendo poda. E aí eu vou mostrar aqui as outras pra vocês, ó. A aruru tá bem florida, a sultão tá bem florida, a sultão. Olha que linda que é a sultão. Você tem essa cor aí? Se você tem essa cor aí, o ID dela é sultão. Linda, né? Aqui tem a rotaridense, ó. Até caiu a flor. Ó, rotaridense. Linda, linda, linda. Vou deixar aqui que eu vou ver se tem pólen, pra polinizar. Ali a minha arábica não tá voltando a florir, ó, que linda, ó. E vou mostrar uma outra também que tá florindo. Aí, ali de trás são as de venda. Já, já eu vou lá mostrar pra vocês, ó. Tem bastante com flor. Ontem aqui deu uma chuvinha maravilhosa, graças a Deus. Deu uma boa refrescada. E aqui, gente, é assim, um sol de 40 graus. Eu tô aqui gravando de manhã, porque já, já eu não aguento vir pra cá. Só quem aguenta ficar aqui são elas mesmas. Então, olha, todas elas florindo. Ó aqui a minha, a minha Santa Claus. Como que tá florindo? Não dá pra chegar lá. Ela tá muita, muita, muita flor, ó. A branca buquê também tá florindo ali. Estão lindas demais. Tem bastante floridas ali. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Até a Líria aqui. A Líria eu passei pro vaso grande, ó. Ela adorou. Ó o tom de floração. Ó. Todas essas que tão com caldex adulto, já eu tô passando pra esses vasos. E aqui, temos as de venda. Esses aqui são os tamanhos, tamanho comercial, tá, gente? Tamanho comercial são tamanhos variados. Não existe um padrão de tamanho, ó. Qual centímetro? É mesmo tamanho, mesmo centímetro? Não, não é. É planta, né, gente? Planta é assim. É a natureza. É coisa de Deus. Então, a gente não tem um padrão. É assim. Mais ou menos, a gente calcula pela idade da planta. Ó. Esse é o tamanho comercial de venda. Ó. Tem mais gordinho. Tem menor. Tem menos galho. Tem com galho só. Tem com dois galhos grandes. Ó. Depende da cor. Se você quer pela planta, aí você vem e fala, Cris, faz uma filmagem, deixa eu escolher pela planta. Aí você escolhe, por exemplo, ó. Essa aqui é uma LM233. É aquela rola que parece a patuma. Ó o tamanho dela. Aí você escolhe pela planta. Eu venho e mostro assim pra vocês, ó. Quer ver? Ó. Eu mostro assim, ó. Faço um vídeo assim. Aí você escolhe. Ah, tá bonita. Tem bastante galho. Eu quero essa. Ó que linda essa cor. Essa é a Passionate perfumada. Tem bastante lindonas. Ó. NR12 dobrada. Ó o tanto de galho. NR12 dobrada. Skol. Olha que linda a Skol. A Skol tá com galho só, tá vendo? Mas a cor dela é maravilhosa. Olha aqui. Se você quer a Skol, ó. Ó que lindeza a Skol. Tem Skol, tem Double Star, tem HU05. Ó a HU05. É que a flor dela tá abrindo hoje. Ó. Olha que linda. Essa é a HU05. Tem Speciale, tem Rotary Dance, tem Egg Roll. Ó, essa é a Rotary Dance. Igual a menina que eu mostrei pra vocês. Tem algumas aqui que elas são de duas cores na mesma planta. Ó. Aqui são dois galhos, tá vendo? São dois enxertos. De um lado é a amarela dobrada. Do outro lado é a preta. Ó. Multicores chama essa. Enxerto multicores. E aí tem algumas aqui a mais também. NR12. Dobrada. Mais amarelinha. Essa é a Nancy. Bem grandona. É, gente. Minha garganta tá ruim. Ontem eu saí na chuva. O cliente comprando e começou a chover. E eu tinha que separar as plantas da cliente. Aí eu saí na chuva. Amanhecia sim. A garganta já ruim. A voz já diferente. Mas assim vai, né? Essa é a nossa vida. Ó. A baronesa, gente. Essa flor tá pra cair já. E olha a cor dela. Continua linda. Tem algumas flores que depois de uns cinco dias elas ficam bem clarinhas, né? Ó. A baronesa. Ó a cor dela que linda. Tá pra cair já. Tá até... Ó. Aqui é a M9. A M9 ela tem um galho só. Tá bem comprido. E como ela dá muita flor, ela tá tombando, ó. Ó que linda a M9. Aí eu dei uma escoradinha aqui pra ajudar ela. Tá linda, linda, linda. Elisa. Perfumada. Aqui tem a NR12 normal, singela, buquê. Aqui a LM. Deixa eu ver o código dela, confirmar. Vamos ver de onde que tá vindo esse galho lá de baixo. Ah, é a Santa Claus, ó. Ó a Santa Claus, igual a minha ali que tá muito florida. Vocês lembram? Aqui, ó. Deixa eu ir devagar pra não dar tontura. Essa aqui é a minha Santa Claus, ó. E aí tem o enxerto dela aqui, ó. Ó que bonita. Linda, né? E tá grande, ó. Porque o galho vem daqui, ó. Essa planta aqui, ó. Que tá com galho grande, ó. Tá bem linda. Tem a Bia. A Bia. A minha Bia tava... Como é que era? Eu não floriu. Vou achar ela aqui e mostro pra vocês. Aqui é a Triple Wish perfumada. EV100, EV100. Essa daqui é a LM924, que é aquele amarelo forte, ó. Que eu falei pra vocês. Pra quem quer um amarelo forte, gente, é esse aqui, ó. E aí tem mais aqui, ó. Hul09. Todas floridas. Vocês podem ver os tamanhos, ó. Tá vendo? Tem algumas. A francesinha, por exemplo. A francesinha é uma das que o pessoal mais pede. Então não dá tempo de crescer. O produtor faz enxerto. E aí já vende rápido. Então se você faz questão da cor, às vezes a cor tá pequena. Às vezes, ó. Se for uma outra cor, já tem dois galhos. Já tá grande. Essa é a Branca Buquê, ó. A Julie tá bem grande também, ó. E aí são alguns achados ali. Tem céu estrelado, tem capixaba. Céu estrelado tá pequena porque é uma das que mais vende também, né? Miss Rondônia. É porque não dá pra atender todo mundo que quer. Não dá pra produzir a quantidade que vende. Gente, essa é a Astro da Lila. Ó que linda. Astro na cor da Lila. Essa aqui é a Etna. Olha que linda a Etna, gente. É um vermelho bem grandão. Vermelho bem tenso. A flor bem grande. Etna. A Ozola tá bonita também, gente. Ó o tamanho dessa Ozola. Três galhos. Ozola. Tá sem flor, mas tá bem bonita. Então. Perdão, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou voltar aqui por atendimento. Eu tô fazendo a limpeza aqui. Eu acho que já terminei. Vou dar só mais uma sapiada aqui. Dar uma olhada. Ver o que que tem, o que que não tem. E aí eu volto lá pro atendimento. No WhatsApp com vocês. Já separando as cores. Já separando as flores. E aí já... Pegando as encomendas. Ó que lindas. Lindas, lindas, lindas. Elas ali também. Eu acho que eu não esqueci nada. Porque antes de gravar o vídeo, eu fico relembrando. O que que eu quero falar, pessoal? Porque eu fico lembrando durante o dia. No próximo vídeo eu quero falar isso. Quero falar assim. E aí da hora do vídeo eu acabo esquecendo. Porque é tanta lindeza aqui, né? E a gente acaba esquecendo. Ó a Ciclope, que linda. Ciclope. Peone. Gente, a Peone dá muita flor. Olha isso. A quantidade de flor que a Peone dá. Linda. Peone. E essa aqui é a Chiquinha, H85. Ó que linda que é a Chiquinha. Linda, linda, linda. Chiquinha. Então é isso, gente. Beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. A vida da sua família. Seja cheia de alegria. E muita, muita, muita saúde. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.